Fala aqui, tudo 100% com você, no conteúdo de hoje nós vamos falar sobre API Gateways e nós vamos falar de muitas coisas sobre esse assunto vamos falar sobre os prós e os contras de adotá-lo, o que é um API Gateway e também você vai sair daqui com uma visão bem clara de todo o potencial de um API Gateway que nós vamos explorar em um diagrama, beleza? Então, bora pro conteúdo! Ah, que caso você ainda não me conheça, eu me chamo Carlos Pisani e por aqui eu ajudo você a turbinar a sua carreira aprendendo a projetar soluções e assumir os melhores e mais bem pagos papéis técnicos da atualidade como arquitetura de software, soluções, sistemas e por aí vai dessa forma, se você ainda não é inscrito aqui no meu canal ou não me segue dependendo da rede que você estiver acompanhando esse conteúdo fica o convite de você fazer isso agora é bem fácil, é gratuito, basta você clicar no botão aqui embaixo e já fazer a sua inscrição e lembra de ativar o sininho caso você esteja me acompanhando pelo YouTube pra não perder nenhum dos próximos conteúdos bacana? Então, sem mais delongas, vamos começar a falar sobre API Gateway bom, então, iniciando aqui pelo o que é o API Gateway depois da curiosidade eu vou falar um pouquinho mais sobre esse ponto principalmente porque muita gente confunde API Gateway, a visão de API, nem de API Gateway a visão de API com Web APIs APIs Web com APIs o que é uma API? API é Application Program Interface uma interface programática de uma aplicação uma interface sistêmica para chegar na minha aplicação não necessariamente precisa ser web beleza? Web é uma maneira é um tipo de API mas não precisaria ser web poderia ser NetTCP, TCPIP UDP ou até mesmo direto o consumo de uma API direta você tem API de sistema operacional você consome diretamente para fazer dar ordens para o sistema operacional para gerenciar a memória para sei lá, se tiver uma máquina e quiser tocar a campainha dela e por aí vai, né? são muitas as possibilidades de APIs principalmente com sistemas operacionais, né? bom dito isso, né? para que serve um um API Gateway, né? principalmente falando de micro serviços ele é um ponto de entrada logicamente unificado um ponto único de entrada né? para que a aplicação tenha uma certa facilidade em consumir recursos de outra aplicação principalmente tá bom? então ele vai melhorar bastante eu não diria que na experiência com o usuário final é como está marcando aqui mas principalmente para você conseguir utilizar de uma maneira mais fácil recursos sistêmicos que estão distribuídos beleza? então tem recursos sistêmicos ali espalhados em micro serviços em APIs ou talvez até em sistemas distintos e eu tenho um ponto único aqui de entrada que unifica que facilita o uso desses serviços dessas APIs tá? bom motivação do porquê que existe esse cara quem é das antigas vai se lembrar e os desafios que a gente tinha na comunicação direta principalmente no comecinho né? quando começou a surgir micro serviços como era difícil você fazer o teu back-end e falar ali com front-end com back-end né? essa comunicação direta sempre foi um desafio um desafio grande e é engraçado que isso daí fazia a gente criar até algumas gambiarras ali no meio né? às vezes tinha um proxy reverso direto ali chamando as APIs né? tudo bem a gente faz isso até hoje no vídeo de Kubernetes é assim né? não necessariamente se tem um API gateway ali na frente mas tinham outras coisas que a gente fazia às vezes colocava um serviço que chamava outros criava um barramento de serviço com aspas aí né? que era uma API na verdade que chamava outras então era difícil né? bom a arquitetura também evoluiu foi evoluindo para esse mundo micro componentizado que a gente hoje chama de micro serviço só né? e é engraçado que o pessoal é eu não vejo nem falando ah eu trabalho com é APIs ou eu falo ah eu sei fazer APIs tá? eu trabalho com micro serviços em geral é assim que os desenvolvedores falam hoje né? ah eu faço aplicações modernas com micro serviços micro serviço é um componente ele não é e é um paradigma também né? é uma forma de você estruturar uma aplicação orientando elas a micro serviços é por isso que o nome é orientação a micro serviços né? tem uma série de padrões de micro serviços que possibilitam que você trabalhe dentro desse paradigma padrões esses os quais estamos vendo diga-se de passagem API Gateway é um desses padrões é um padrão de micro serviços se entrar lá na página do Chris Richardson vocês vão ver que tem ali né? API Gateway como um dos dos patterns deles tá? bom dito isso é com a evolução né? de da arquitetura em geral pra esse modelo micro componentizado o qual hoje a gente majoritariamente falamos né? chamamos de micro serviços é requer um componente arquitetural aqui no meio que nos ajude a fazer esse papel de de trabalhar com esses micro componentes né? precisa de uma figura central aqui pra isso assim como no SOA né? isso aqui é um pouquinho inspirado no SOA não é igual tá? é importante sempre salientar isso não tem nada a ver com SOA orientação a micro serviços mas lá no SOA pra você trabalhar com um serviço SOA precisava de um barramento precisava não tinha como trabalhar com SOA sem um barramento de serviços tá? que era bem parrudo na época e é né? ainda existem mas no caso de micro serviços em especial de APIs a gente precisa de um API Gateway né? ou de um Lightweight ESB que surgiu antes dos API Gateways né? que o API Gateway na verdade é um padrão e um Lightweight ESB acaba sendo um API Gateway beleza? é bom só um pouquinho de conceito ESB é Enterprise Service Bus né? é um é como se fosse é um pela letra um ônibus né? de serviços ali é um transportador de serviços né? ele serve literalmente pra você conseguir fazer as chamadas dos serviços em um ponto central né? de uma forma com documentação com é conseguir trabalhar ali a medição precificação né? do consumo de serviços tem uma série de vantagens aí de você trabalhar com Service Bus né? e o Lightweight ESB é uma versão simplificada dele mais leve que você tipicamente consegue botar pra rodar até mesmo em um container né? o ESB antigamente precisava de uma máquina muito parruda pra rodar né? e um Lightweight ESB é um ESB leve tá? e aí independente de trabalhar com SOAP que inclusive tem alguns que trabalham né? ou com REST ou com protocolo binário etc ele acaba tendo esse papel de API Gateway que a gente chama na verdade ele faz com que a gente possa aplicar o padrão API Gateway é um componente que possibilita isso um Lightweight ESB tecnicamente é isso tá? então a gente tá entrando além né? do que se você olhar qualquer tipo de conteúdo na internet as pessoas vão falar de API Gateway como simplesmente um componente arquitetural e na verdade é um componente que possibilita a aplicação do padrão API Gateway é um Lightweight ESB tecnicamente falando tá? tem alguns aí que são que literalmente tem esse título né? o Kong por exemplo se você procurar por ele foi um dos primeiros né? a ser utilizado como API Gateway se não o primeiro pelo menos que eu saiba foi o primeiro ele é um Lightweight ESB né? e se você olhar os outros API Gateways que se tem né? inclusive os fornecidos por Cloud tecnicamente eles fazem a mesma coisa talvez até com um pouco menos de coisas que um Lightweight ESB como o Kong beleza? bom outra coisa que esse padrão possibilita né? é a melhoria na segurança e na confiabilidade da nossa aplicação como um todo principalmente dos serviços lá de trás uma vez que em microcomponentização eu vou expor muitos serviços eu vou ter muitas coisas expostas né? e essas coisas expostas elas vão demandar preocupações de segurança não só tá? a gente vai falar das outras também mas principalmente né? vazamento de dados e pra controlar tudo isso de forma individualizada é um grande desafio centralizar facilitaria e facilita né? muitas coisas bom seguindo seguindo para o nosso próximo ponto aqui os principais prós isso vai ficar mais claro lá no desenho mas a gente tem aqui né? a abstração e desacoplamento a gente faz com que se tenha uma menor necessidade da minha aplicação do meu front-end conhecer detalhes lá do meu back-end por exemplo como chamar cada um dos meus serviços das minhas APIs a orquestração delas né? ou até mesmo conhecer ali rota detalhes dessa comunicação então facilita e desacopla faz com que eu tenha que conhecer somente o meu API Gateway e as rotas que eu tenho que são defaults né? eu não preciso conhecer detalhes ali internos do meu sistema tá? bom ele também facilita na agregação de APIs o que é isso? isso aqui é pouco utilizado na verdade né? mas de certa maneira é como se você fizesse ali uma orquestração né? você vai ter um na prática como se fosse um serviço aqui na ponta dentro do meu API Gateway chamando ali microserviços ou APIs mesmo né? chamando esses elementos e de acordo com que volta eu unifico e retorno os dados talvez eu até tenha um esquema aqui de compor esperar aqui assincronamente requisições chegando compor a minha mensagem de entrada pra fazer uma requisição e depois disponibilizar até assincronamente mesmo uma resposta que é um agregado das respostas de várias APIs tá? isso também é possível de ser feito com API Gateway bom outra coisa o gerenciamento das APIs né? pra facilitar aqui por exemplo aqui tá falando de autenticação autorização mas não só isso né? isso aqui na verdade estaria mais aqui pra mim pra segurança aqui a gente tem mais na verdade um controle ali de versionamento né? eu tenho versão 1 versão 2 versão 3 qual que é a última de repente apontar direto pra última e se eu precisar de uma versão específica né? eu trabalho ali com o versionamento consigo colocar isso só lá no API Gateway né? no registro dele isso facilita bastante também segurança aprimorada porque tem um ponto único consigo trabalhar com altíssimo padrão de segurança aqui com segurança muito forte aqui dentro do API Gateway e sem precisar depois ficar replicando isso em cada uma das APIs o que faria com que nós tivéssemos problemas de performance também né? imagina que eu tenho segurança aqui segurança aqui aqui em cada lugar pô é uma camada a mais é uma validação a mais provavelmente um componente adicional ali um IDP por exemplo então ficaria muito lento a gente ficar propagando a segurança em tudo quanto é canto desnecessário você consegue colocar num ponto único né? e colocar no talo ali colocar todas as validações que você precisa tanto autenticação como autorização ou seja tanto validar ali se aquele usuário realmente é ele né? com validação de token de IP etc como também a autorização pra ver se ele pode ou não consumir aquele serviço tá? e por fim o último pró que a gente elencou aqui é a questão da resiliência e escalabilidade ou seja a possibilidade da gente aumentar né? a capacidade lá a quantidade de serviços e tudo mais tudo bem que vai depender de outros componentes arquiteturais né? mas a gente consegue controlar a vazão pelo API Gateway né? e isso possibilita ter uma elasticidade maior aí né? uma escalabilidade melhor eu vou aumentando à medida que eu aumento também a minha infra de um microserviço específico por exemplo aí eu aumento também a vazão aqui o controle de vazão tá? então eu consigo trabalhar com escalabilidade e eu acabo tendo uma resiliência maior na minha aplicação de dar mensagens de erro tratado tratada né? por exemplo quando eu tenho algum tipo de problema em alguma requisição tá? então tudo isso o API Gateway possibilita pra gente como pontos negativos antes da gente cair no nosso desenho pro nosso desenho é complexidade adicional embora isso aqui seja um contraponto é um pouquinho é contraditório né? que a gente sei lá eu acho que até facilita um pouco as coisas principalmente principalmente quando a gente tá falando de troubleshooting né? porque eu tenho menos código por exemplo de segurança né? de log eu posso ter menos nas minhas APIs entretanto é um componente a mais que eu tenho aí pra gerir né? é uma complexidade a mais a nível de infraestrutura é um ativo a mais de software ali pra manter evoluir né? pô foi comprado foi vendido ali pra uma outra empresa talvez ter um licenciamento diferente né? talvez é então tem alguns pontinhos a mais aí principalmente no tocante a infraestrutura e a segurança né? que vai ter que ser pensada pra ela ponto único de falha isso aqui é realmente um contraponto muito forte né? o API Gateway aqui acaba virando um carinha que se ele cair que compromete toda a aplicação né? diga-se de passagem quando a gente começa a falar de microcomponentização né? a gente tenta sempre colocar pequenos componentes em tudo quanto é canto pra ter mais resiliência né? evitar pontos únicos de falha afinal de contas isso daí aumenta o problema de disponibilidade né? um ponto único de falha convenhamos se ele falhar cai a aplicação então eu tenho indisponibilidade e a microcomponentização é voltada para ter alta disponibilidade principalmente né? então acaba sendo um contraponto muito forte né? e tem formas de você lidar com isso? tem né? você pode ter redundância dele né? pode trabalhar com o serviço cloud que é mais difícil ainda de cair mas continua sendo um ponto único de falha bom latência adicional é microcomponentização como um todo cada componente que você coloca no meio né? computacionalmente falando é uma eternidade um HTTP chamar o outro um HTTPS chamar o outro principalmente né? que é encriptado e tudo mais passa pelas camadas camadaose né? todas elas a requisição para ir de um ponto ao outro e tem toda a latência da comunicação aqui entre um componente e outro mesmo que seja em uma mesma em uma mesma máquina né? eu tenho a latência de um serviço chamar o outro abrir a porta HTTP estabelecer a comunicação mandar a mensagem pode ter falha e tem que ter uma um reenvio né? no outro ponto tem que ter o entendimento daquela mensagem mensagem né? transformar ela internamente enfim tem todo esse custo computacional quando você tem qualquer componente principalmente HTTP aí no meio um um Lightweight USB ou um API Gateway um componente desse daqui arquitetural vai fazer com que a gente tenha essa latência adicional né? isso vai diminuir a performance e logicamente também aumenta o nosso custo que não está aqui mas aumenta né? é um custo computacional a mais e é monetizado separado isso aí também bom e aqui é colocado como desacomplamento excessivo como um ponto negativo porque talvez realmente dificulte né? em alguns processos aí de troubleshooting tá? é principalmente se você tudo que você coloca né? consome com excesso pode dar problema então talvez de colocar muitas coisas aqui seja difícil depois você testar ou reproduzir um problema em um ambiente de dev por exemplo tá? isso aqui realmente aconteça para o nosso desenho de hoje aqui nós temos uma representação de como funciona né? o padrão API Gateway e tem que ter aqui uma ferramenta um componente central né? acho que isso aqui todo mundo conhece basicamente a gente vai ter ali um front-end que pode ser tanto uma aplicação web como uma aplicação mobile ou etc né? que vai ao invés de consumir diretamente um back-end passar por um componente arquitetural central aqui um lightweight USB ou como a gente está falando aqui deixa eu mudar a cor da minha setinha um API Gateway né? que é um tipo de USB aqui né? esse cara vai fazer requisições para diferentes serviços aqui inclusive ó poderia ser SOP poderia ser binário poderia ser N outros protocolos aqui tá? não necessariamente REST tá? bom o que que eu tenho aqui dentro do meu API Gateway eu coloquei como primeiro item esse aqui não necessariamente é o mais importante mas é uma das coisas que o API Gateway faz né? cuidar ali da parte de monetização e medição de uso isso aqui é pra gente poder por exemplo cobrar é um cliente de acordo com o uso de APIs então por exemplo talvez eu tenha aqui um o Serasa Experian o Correios que vai ter ali a validação de verificação de um CPF ou então retornar ali dados de um CEP endereço de um CEP e eu tenho um pacote que eu contrato ali sei lá mil consultas por mês então eu consigo medir né? se aquele usuário fez aquelas mil consultas ali no mês eu consigo até barrar ele a partir daquela quantidade depende da ferramenta mas você efetivamente pode implementar isso aqui aqui no API Gateway pode inclusive programar isso dentro dele ou colocar um micro serviço que faz isso passar por ele e retornar aqui dentro mas de fato você consegue fazer esse trabalho dentro de um API Gateway tá? outra coisa que ele resolve pra gente roteamento a gente sabe aqui que pode ser bem complexo talvez cada serviço desse daqui na hora que eu derrubo ele subo ou tô fazendo um esquema aqui de alta disponibilidade tô subindo uma V2 dele aqui quero manter a V1 e pô a partir de um determinado momento quero que todo mundo aponte pra V2 deixa essa V1 aqui de redundância ali de V antiga caso tem algum problema consiga voltar deixa ela lá de pé suba a V2 e aí eu mudo o roteamento no primeiro momento talvez testando eu passo lá V2 no finalzinho eu aponto pra V2 dele aqui e aí depois num dado momento eu falo pô tá redondo testei em produção tá redondo tá bom então agora eu mato o roteamento eu deixo o roteamento default pra V2 e se o cara quiser ter acesso a versão antiga ele tem que botar um V1 então eu consigo fazer isso aqui consigo fazer a agregação aqui tá de resposta mas eu consigo também fazer de requisições tá então poderia fazer que quando chegar um pedido aqui de consulta de um cliente eu vou pegar informações do serviço 1 que traz os dados pessoais do 2 que traz contatos do 3 que traz formas de pagamento do 4 que faz uma análise de risco agrego toda essa composição de resposta e devolvo lá pro meu front-end é uma outra coisa que eu posso fazer tá que mais eu posso fazer autenticação e autorização posso jogar aqui uma integração com o IDP por exemplo e determinar se aquele token é válido né e se aquele token tem permissão pra acessar aquele serviço ou aquela versão né então eu consigo fazer tudo isso pelo nosso API Gateway também outra coisa que eu consigo fazer no API Gateway Rate Limiting que que é isso eu chamo isso aqui de controle de vazão né um nome muito mais bonito que controle de vazão mas acho que acaba ficando mais claro pra muitas principalmente clientes né às vezes você fala Rate Limiting que é isso mas o controle de vazão imagina que eu tenho muitas requisições acontecendo aqui pro meu API Gateway né eu tô tendo uma sobrecarga talvez o tempo aqui de resposta do meu microserviço tá ficando mais lento ele vai eu consigo detectar é configurável isso também não são todas as ferramentas que possibilitam tá mas é configurável então eu coloco pô se meu microserviço tá demorando mais de um segundo por exemplo pra responder então ele começa a limitar até ele começar a responder em um segundo de novo enquanto ele não responder em um segundo fila indiana espera voltar uma resposta pra mandar mais uma né enquanto ele não voltar ali pra normalidade ah voltou pra um tempo de resposta de meio segundo bombardeia o cara né então é uma limitação que eu consigo configurar aqui tanto desse jeito que eu falei como até de requisições mesmo eu falo pô eu sei que meu serviço aqui suporta no máximo 100 requisições simultâneas então chegou no 100 eu começo a represar eu fico esperando em filero e na hora que eu tiver ali uma vaguinha eu chamo o cara eu vou chamando à medida que eu consigo né consigo colocar time out aqui ah demorou 5 segundos pra fazer a requisição já dá um time out então eu consigo fazer toda essa parte de controle de vazão mesmo né o rate limiting aqui das requisições que acontecem outra coisa bem legal pouco utilizada e é bem útil cache de respostas o que é isso? eu posso ter ali de acordo com uma requisição que eu fiz foi exatamente igual a requisição por que eu tenho que repetir a resposta? por que eu tenho que chamar o meu microserviço de novo? não precisa né eu já chamei ele aqui sei lá meio segundo com a mesma a mesma assinatura devolve a resposta aqui a mesma igual é igual né isso aqui às vezes pra carregar um menu né pô eu quero carregar dinamicamente pô deu 2, 3 segundos a requisição é igual traz o cache é aquele mesmo usuário aquele mesmo token chamando exatamente aquele mesmo método isso aqui pode melhorar a performance né porque eu não preciso ir lá e fazer uma consulta no banco carregar o cara e devolver ele pra cá já tem cache tá é um exemplo de aplicação esse que eu falei de menus que eu já vi muitas aplicações pra cada requisição ali do micro serviço né cada mudança de tela pô recarregar todo o menu não tinha cache local né é um exemplo mas tem outras formas de você resolver isso aí é mas pra um pra um serviço que talvez faça algum tipo de cálculo né é sei lá checar se está ansioso esperando o e-mail você ficar vendo ali se chegou o e-mail toda hora toda hora toda hora você pode ter uma resposta dessa aqui em cache pra fazer o cara cortar um pouquinho a ansiedade dele não derrubar a aplicação com isso né é tá o que mais transformações né isso aqui é quase um ETL mas é pra serviço né então talvez aqui por exemplo meu front-end precise da resposta de um determinado de uma determinada API de uma maneira né pré-formatado ali de uma determinada maneira então eu arrumo ele transformo ele e devolvo e pra uma API pra um é pra uma aplicação web né talvez aqui era minha aplicação mobile precisava de uma formatação minha aplicação web precisa de outra formatação então faço a transformação de acordo com quem me fez me requereu aqui né ou com a rota enfim eu posso fazer isso também tá é mais uma funcionalidade que temos em API gateways outra coisa posso colocar aqui o monitoramento e o log né então log de falhas nessas requisições é posso monitorar posso até colocar aqui aquele controle de de tracing né de pô quantas que é a parte de medição aqui né quantas requisições cada usuário fez então pra auditoria isso aqui é ótimo também né eu consigo extrair métricas aqui e determinar como tá a saúde da minha aplicação como um todo tá também é um carinha legal pra continuar os monitorings aqui beleza e por fim eu saliento aqui tratamento de erros que também é algo importante né de ser trabalhado quando a gente tá falando de de aplicações micro componentizadas né pô deu um erro aonde deu esse erro sobre que tipo de circunstância então dá pra casar a parte de log aqui com o problema que aconteceu né e aí não é só tratar o erro mas eu também é no sentido aqui né pra ajudar num troubleshooting mas também tratar a mensagem chegou uma mensagem específica aqui é XPTO né com um número eu devolvo isso bonitinho pro meu usuário lá que tá consumindo isso no front eu coloco uma mensagem amigável né pro meu usuário final então gente é possível ter mais coisas aqui do que isso tá mas essas aqui são as principais coisas que um API Gateway pode fazer tá é um componente central que você pode colocar todas essas responsabilidades lá dentro de novo em alguns casos a própria ferramenta possui já formas de você implementar isso em outras ela possui drivers pra você integrar ali com IDPs com ferramentas de cache e em outras talvez você tem que programar talvez você precise colocar ali uma integração direta nativa na mão através de um microserviço por exemplo tá uma outra coisa que é comum né em um API Gateway é é você criar a API aqui e ela consumir diretamente um microserviço então a API ser esse a API ser um carinha que está dentro do teu API Gateway aqui né e ela consome um microserviço que não necessariamente é uma API é um componente né um servicinho interno de uma aplicação não é uma API ele sozinho não é né então a parte aqui da orquestração dessas requisições o API Gateway pode fazer também tá bom coreografia não mas orquestração sim porque a coreografia depende de ter uma outra ferramenta de fila né que quem vai fazer isso aqui são os serviços eles vão fazer a coreografia eu poderia até ter aqui um API Gateway postando na fila né seu interpoint ali do de uma de uma coreografia mas a coreografia em si vai depender de um outro componente arquitetural aí né que vai ser uma ferramenta de fila e dos serviços cada um executando a sua função e enriquecendo a mensagem da fila pra ser retornada depois né por um último serviço aqui pro nosso API Gateway que aí ele vai fazer a agregação né das cadê aqui das respostas e devolver lá pro front pode ser feito isso também o que que acontece gente é a gente observa que não é comum por exemplo é comum utilizar roteamento é comum né todo mundo utiliza o API Gateway pra isso agregação pra resposta não tanto mas a gente até observa isso aqui acontecendo integração com IDPs acontece bastante né isso aqui eu vejo muito rate limiting raramente eu vejo raramente mesmo inclusive muitas aplicações por não ter isso aqui caem aplicações modernas né a gente vê caindo caindo não parando de pé cache de resposta raríssimo vejo muito pouco é transformações acontecendo aqui dentro isso eu vejo bastante tem ferramentas tipo da Sensidia né que é bem famoso inclusive e eu gosto demais dessa ferramenta tem muito isso lá dentro você consegue implementar isso aqui tranquilamente é essa parte de monitoramento e login eu confesso que eu vejo o pessoal utilizando e tratamento de erros eu confesso que eu não vejo o pessoal utilizando como deveria só quando dá algum problema que vai ter ah putz será que tem alguma coisa lá no API Gateway que vai tentar olhar mas não é um tratamento aqui mais inteligente né por exemplo pensando realmente fazer um passe na resposta e também aqui a partir de log de monitoramento é mais quando dá erro mesmo difícil você ver isso aqui sendo aplicado como deveria deixa eu trazer uma curiosidade pra vocês interessante né lá atrás quem é das antigas vai se lembrar aí de um carinha chamado Corba e de outro chamado Complus era muito comum antigamente em arquiteturas distribuídas né eu criava uma DLL em Delphi que era ou Java né que usava aqui Corba ou no caso de Windows né DLLs aqui Corba era JAR era DLL mesmo Delphi e Complus era DLLs literalmente Windows ali que às vezes rodavam até em máquinas né separadas você colocava uma máquina né com um com que tinha algumas DLLs aí tinha uma outra com outro e chamava de Windows DNA nessa época aí né tinha vários Complus ali e tinha um Com que agregava era o D-Com né ele agregava os Complus ali pra cada máquina que precisava consumir aqueles diferentes Complus então por exemplo ou Corba era assim também né você tinha um carinha que agregava outros Corbas que tinham jars ou DLLs que você consumia a partir de uma aplicação então isso aqui era uma forma muito semelhante talvez tenha sido aí o que incentivou né a criação de de ESBs né e foi né realmente e depois de lightweight ESBs que são os API Gators embora se você for procurar hoje né conceitualmente falando principalmente pensando em web API não é exatamente a mesma coisa né mas ele tem uma certa similaridade quando a gente está falando de APIs propriamente ditas tá e aqui é interessante né tem algumas similaridades por exemplo essa parte de abstrair centralizar as requisições né de sistemas distribuídos o Corba e o Complus faziam assim como os lightweight ESBs ou API Gators né atuais fazem e ter operabilidade também né possibilitar que um sistema use funções de outro sistema basicamente é isso que o API Gateway faz né ele possibilita que regras de negócio de um sistema específico seja disponibilizada para outros sistemas e um Corba um Complus também era pra isso você tinha uma DLL que tipicamente era de um sistema aqui e você conseguia usar essa DLL em outro lugar né sem necessariamente ter que por exemplo copiar e colar essa DLL lá dentro consumir ela externamente né de uma outra máquina usar uma DLL de um sistema que tem uma máquina da máquina A pra máquina B por exemplo então isso era possível ou dentro da própria máquina A né eu tenho dois sistemas cada um tem as suas DLLs e pra uma falar com a outra a gente possibilitava com 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 plus por exemplo é a mesma coisa quando a gente tá falando de APIs só que logicamente agora é web APIs né com hash né ou com SOAP também tratava segurança de uma forma unificada né era uma forma que a gente tinha de blindar ali sistemas externos né de consumir diretamente uma API e hackear ali uma aplicação né e falando um pouquinho de diferenças né tecnologia logicamente né o corba e o com plus eles trabalhavam com tecnologias muito diferentes como a gente falou aqui tinha que ser ali alguma coisa relacionada a binários mesmo né que a gente compilava etc né hoje hoje a gente tá falando logicamente de protocolos web uma coisa muito mais aberta né também mais vulnerável né o foco dele aqui também né o corba por exemplo era focado em ambientes distribuídos entretanto heterogêneos né que poderia ser até linux ali windows etc é isso que ele tá querendo dizer aqui né e o com plus ele era exclusivamente para ambientes windows né já no nosso caso aqui de de APIs né web APIs é mais parecido com corba do que com plus né é muito mais parecido entretanto é se tem aí esses pontos fortes de diferença né o foco é totalmente diferente né hoje a gente tá falando de aplicações de qualquer lugar do planeta às vezes não de uma infraestrutura comum né ali era focada numa única infraestrutura que ia ter um acesso mais restrito mais controlado né e por fim questão aqui de web APIs embora tá lá atrás na época do com a gente já tinha não era um APIs mas tinha ali serviços web né que você tinha ali de repente fornecer um front end que era construído dinamicamente a gente fazia isso na época do Ajax que surgiu o Ajax o Ajax ele não tinha web APIs né e a gente usava muitas vezes um complãs ali por exemplo pra montar o cara então era quase mas o foco né hoje de de um de um ferramental desse daqui é literalmente pra APIs web tá dá pra você trabalhar com outro tipo de API dá é possível né como eu falei aí no comecinho inclusive era mais comum você ter SOAP e HASH hoje em dia você fala só de HASH né é raro você ver um API Gateway ali que suporte SOAP existe mas é raro tá dá pra ter outros protocolos tipicamente a gente observa GRPC e e e e e HASH tipicamente mas pode ter nada impede tá é desde que ele faça esse papel né ele é uma API web de entrada e quem ele chama aqui por trás pra fazer essa agregação de de respostas não importa né pode ser o que for binário etc beleza e aí que você gostou desse conteúdo caso positivo não esquece de deixar aquele like maroto pra gente porque isso ajuda demais a propagação do nosso conteúdo e a nos incentivar a produzir cada vez mais conteúdos como esse sob medida pra você beleza então eu vou ficando por aqui um super abraço e até a próxima